Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade e continuando o estudo desse livro, assim, muito interessante para a nossa meditação, que é a mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do Magro Roberto Lúcio de Souza. E o capítulo de hoje é o 12, mediunidade e mansidão. Beleza, gente? Beleza, porque quantos de nós falam assim, eu não posso ser manso porque a minha mediunidade é ostensivíssima. Ih, não dá para controlar, não. Eu capto tudo. Será que é assim? E eles vão se apoiar em palavras de Jesus, anotadas em Mateus, capítulo 5, versículo 5, que é do sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o Espírito Carlos vem falando assim para todos nós. A mansuetude é uma das grandes virtudes de que a criatura necessita para a aquisição do reino dos céus. E aí ele vai explicar para cada um de nós o que é a mansuetude. Olha só, meus amigos. Por que, meus amigos? Nós nos relacionamos. E é claro que nos relacionamos com o outro que é diferente de cada um de nós. E essa diferença faz com que tenhamos opiniões, conceitos, ideias diferenciadas. É normal. E aí eu tenho que ter o quê? Paciência. 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 Para ficar sereno na hora em que o outro me ofende. Em que, às vezes, não é nem o outro que me ofende, mas é uma situação que chega até a cada um de nós. Por exemplo, eu estava vestida, arrumadinha, e aí, de repente, uma pedra, um fruto, caiu na minha cabeça. Não acontece isso. Você está andando na rua, amendoeira, então acontece muito essa situação, né? E aí cai lá, uma amêndoa. E aí você, ai, dói, vai doer sim. Mas eu tenho que ter uma paciência. Por quê? Porque aí tem gente que vai e pisa na amêndoa, né? Pisa, e grita, e xinga, e fala. Porque, afinal de contas, por que não podaram? Por que isso? Aquilo foi um incidente natural da vida. E outras vezes, a gente tem as questões mesmo da ofensa do outro que está ofendendo. E se a gente não tiver, assim, a paciência e a serenidade, a gente vai viver brigando a todo momento. Se descompensando a cada momento. E não ficando bem. Porque é interessante, o mal jamais faz bem a quem quer que seja. E aí ele continua a nos falar. O manso é conhecedor do seu verdadeiro valor e humildemente coloca-se à vontade do pai, buscando servir sem nada exigir. A gente, às vezes, acha que a criatura mansa, e até tem essa expressão, é sangue de barata, né? É alguém que não tem opinião própria, é alguém que não luta pelos seus direitos, que não luta, que não se posiciona, é alguém em cima do muro. Vamos pensar bem? Vamos ver as pessoas que nós conhecemos com essa mansidão? Na verdade, são pessoas extremamente seguras, que não precisam provar nada para ninguém. O discutidor, a criatura que está gritando, que está falando, no fundo, é uma grande insegurança. Então, o único recurso que ela tem é a agressão. E por isso ela grita. Ela grita, ela ironiza. Ela procura até diminuir o outro, para que o outro não venha com a criatura que ele vai argumentar, na hora em que for necessário, com muita serenidade mesmo. Porque ele conhece o seu valor e sabe do seu papel na vida. E aí, ele continua dizendo. Fazendo-se manso, ele recebe a herança da terra, pois só aquele que se acerena à frente ao mundo, adquire a condição de utilizar-se com competência das coisas materiais. Gente, para mim, então, essa frase aqui está muito boa. Porque, muitas vezes, as pessoas vivem numa agonia muito grande sobre bens materiais. O que vai caber a mim? O que vai caber ao outro? E, muitas vezes, até entra em briga, em discussões. Quantas famílias até se desorganizam por causa de um bem material, né? Em que um acha que tem que ser assim, outro acha que tem que ser de outra maneira. Um acha que merece uma parte maior, outro acha que merece uma parte menor. Ou, então, que tem que ser feito tal ou qual procedimento. E aí, começam as discussões. Mas, observa que a criatura mansa, ela vai ter a parte certinha dela, sabe por quê? Porque ele tem condição de utilizar-se com competência das coisas materiais. E essa competência faz com que, muitas vezes, a criatura até abra a mão de bens materiais. E aí, a pessoa fala assim, mas fulano é bobo, hein? Fulano é bobo, ele tinha que lutar pelos direitos dele. Mas, por quê? Porque ele observa que aquilo que ele tem, se for bem administrado, vai dar a ele uma condição de viver com paz, com o necessário. Muitas vezes, ele até fala assim, eu não preciso disso. Eu já ouvi pessoas falarem, eu não preciso disso, não. O que eu tenho, dá para eu viver de uma forma tranquila. E tem uma pessoa até que já me falou isso, assim, olha, Deusa. Deu para eu viver de uma forma tranquila e eu consigo até ajudar. Hoje, ela ajuda até aquela criatura que a lesou. E hoje ela consegue até ajudar, por quê? Porque ela estruturou tão bem, organizou tão bem a vida material dela, que ela hoje tem até para ajudar aquela criatura que poderia ter se tornado inimigo e ela ter se inimizado com ela, né? Se ela recorresse, vamos dizer assim, na justiça, daquele jeito em que as pessoas estimulavam a fazê-lo, mas ela não fez. Bem, continua o nosso Carlos falando. Mesmo quando o não portador de grandes conhecimentos consegue agir com integridade em qualquer situação. O manso, tá? A pessoa mansa. Destacando-se não pela força física, mas sim pela firmeza da atitude que abraça. Então, uma coisa é a força física, que é a violência. Outra coisa é a firmeza da atitude. Não há aquele ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam. Não querer a discussão é uma firmeza de atitude, que o outro não entende. O outro não vai entender. Porque, na verdade, a criatura violenta, a criatura que acredita nessa força, na força física, na força verbal, ela quer exatamente que o outro responda, que o outro reaja, para justificar o seu movimento agressivo. Para justificar o seu comportamento. Na medida que o outro recua, que o outro fica quieto, não vai ter justificativa. E aí ele vai aparecer, vai se ver justamente na realidade dele, que é uma criatura desequilibrada. Uma criatura que ainda não aprendeu a trabalhar com os seus talentos. Que ainda não aprendeu a valorizar a sua saúde. Que não aprendeu até a trabalhar com o corpo físico. Para entender que mão não é para agredir, é para trabalhar. Ah, que pé, não é para agredir. Que aquela força que ele tem pode ser canalizada em muitos aspectos. Aspectos positivos, relevantes. Aspectos da lei de progresso para evolução. Não é? Então, é a firmeza de atitude. Isso a gente tem que ter. Quando Jesus falou, se eu falar sim, sim, não, não, não é pelo grito. É pela firmeza da atitude, é pela compreensão. E a firmeza maior é o que? É estabelecida pelo bem. Pelo bem que nós podemos abraçar. Bem, amigos. Nós estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. No programa Conversando sobre a Mediunidade. Trabalhando o capítulo 12, Mediunidade e Mancidão. Do livro Mediunidade com Jesus. Do Espírito Carlos. Psicografado por Roberto Lúcio de Souza. E ele continua a falar sobre aquele trechinho das bem-aventuranças. Que falava de Jesus, anotada por Mateus no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurado dos mansos. Porque eles herdarão a terra. E ele continua. Ser manso não significa passividade. E muito menos aceitar a conivência da covardia. Então vamos pensar nisto, na questão até da mediunidade. Estou lá no grupo mediúnico e aí tem. Não aceito isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Como é que eu vou trabalhar isto? Como é que eu vou trabalhar isso? É através da exaltação? Ou pode ser trabalhado com a mansuetude? E aí ele coloca. Ser manso é atuar com generosidade para com todos. Mantendo a nobreza do ideal que o dirige. E aí vamos pensar. Qual é o ideal que está dirigindo a nossa vida? Não é o do evangelho de Jesus? Não é o da doutrina espírita? Este ideal é ou não é o ideal nobre? Vamos pensando. Se é o ideal nobre, ele nos ensina o quê? Vamos lá ver no evangelho? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, muitas vezes, em função da instrução, do conhecimento que temos, nós criamos contenda, nós criamos divisão, nós desestabilizamos muitas vezes o ambiente. Mas, quando eu entendo esse ensinamento, eu vou ter generosidade. O que é generosidade? É o exercício da compreensão do momento do outro. Sem aceitar o quê? Não é a covardia, não é isso. Eu vou entender o momento do outro. E é muito interessante. A partir do momento em que o outro se sente compreendido, ele se prepara para ouvir. Podemos falar assim, meu irmão, eu compreendo que você está querendo isso, assim, 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 assim. Aí você repete o que o outro está fazendo e fala, eu compreendo. Mas, será que se a gente parasse um pouquinho, analisasse esse postulado da doutrina, essa orientação espiritual, será que a gente não poderia fazer um pouquinho diferente para o melhor? Isso é generosidade. A gente não estará sendo covarde, nos omitindo, mas a gente terá um jeitinho de chegar ao outro para que a retificação possa ser feita. E sem até fomentar no grupo, porque a gente médium, né? Muitas vezes pelo magnetismo, pelo nosso próprio fluido, a gente tem uma expansão fluídica. E essa expansão, muitas vezes, vira lenha na fogueira. E daqui a pouco está todo um grupo agitado, todo um grupo irritado, sem chegar à resolução alguma. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter, porque nós estamos com o ideal nobre, embora ainda não sejamos essas almas nobres. Mas o ideal é nobre, e está nas nossas mãos. Então, temos que ter muito cuidado. Eu estou lembrando agora de uma experiência mediúnica do grupo Estrela dos Navegantes. É uma casa espírita muito querida, que está na Praça Seca, aqui no nosso Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E é muito interessante que teve a experiência da sua fundadora, da nossa querida tia Tereza. E ela contava que ela via... Por que foi Estrela dos Navegantes? Foi uma visão que ela teve através do sono físico. Elas estavam no mar, navegando, no mar encampelado, navegando, e daqui a pouco vinha uma estrela belíssima, com um brilho enorme. E a estrela vinha descendo. E à medida que ela vinha descendo, e chegava na mão dos companheiros, aquela estrela ia perder na luminosidade. Eu acho essa imagem perfeita. É o nome da casa, né? É Centro Espírita, Estrela dos Navegantes. Mas olha que coisa interessante para a nossa meditação em termos do ideal. O ideal é nobre. Nós ainda não somos nobres. Em função da nossa dificuldade, a luminosidade diminui. Mas a gente não pode deixar que essa luz apague. Aí é que está. E a mansidão, a generosidade, é uma forma de manutenção dessa luz. E ele continua falando para todos nós. Em todo o processo de relacionamento, a mansidão pode ser o agente adequado para reduzir os ruídos que atrapalham a comunicação, fazendo a cristalina, dando oportunidade para uma compreensão melhor entre as partes, dirimindo as querelas e afastando as malquerenças. Eu lembro de vovó quando falava assim. E é igual quando começavam as crianças a falarem juntas, né? E ela, para ter a disciplina de cada um falar por sua vez, eram muitos os filhos, né? Ela falava assim, vamos levantar o braço. E cada um fala de uma vez. Porque se não fica, igual a casa onde falta pão. Aí os filhos perguntaram, o que é isso, mãe? Assim, todos gritam e ninguém tem razão. E aí eles aprenderam. E é muito interessante que em família, a gente viu muito isso. Até hoje, a conversa, um fala, dos antigos, né? Um fala, não é fulano, aí o outro fala, o outro vai falando. Se tem alguém mais calado, aí alguém se dirige e fala assim, o que você acha, fulano disso? Quer dizer, uma família, eram oito, mais dois que vieram, mais o casal, vovó e vovô, mas eles aprenderam a ter momentos de conversa. Pessoa, personalidade diferente, mas sem que a conversa se transformasse em conflito. Que vamos pensar, numa família grande assim, se gera um conflito. Então, era uma questão de educação. E quando alguém, começava a falar mais alto, ela botava a mão assim no, que nem em uma enfermina, abaixa. Você está falando com o seu irmão. Você está falando com a sua irmã. E isso foi uma regra de educação que eles levaram para a vida. Lá fora, né? Para o relacionamento com os outros. Quer dizer, e dando até uma mansidão que facilitava na própria organização da casa, da família, vamos pensar, no século retrasado, o que era uma família grande, nas dificuldades mesmo, desde a higiene, a alimentação, a questão da escola, tudo isso era um problema, assim, bem maior do que a família vive no dia de hoje. mas sendo contornado com calma, com mausidão, com equilíbrio. Isso fazendo até com que as pessoas não adoecessem. A minha mãe falava assim, interessante, né? A gente não ficava doente. Quando tinha alguma coisa, eram aquelas aguinhas. As aguinhas eram os remédios dados pela Federação Espírita Brasileira dissolvidos e que o vovô ia lá buscar, né? E eles tomavam e era um chazinho de uma erva doce, mas não tiveram grande doença. Tanto que eles desencarnam idosos já, bem idosos, né? Quer dizer, e tendo uma vida de trabalho, tudo isso. Então, essa mansidão, ela vai ser importante para a nossa saúde. Por quê? Porque a saúde vem do espírito. E a gente estando fortalecidos, se preocupando e se ocupando numa fase equilibrada, o nosso próprio corpo, ele vai manter o estado de saúde e até aquela doença que já existe, preexistente, ela não vai ser agravada pela precipitação. Então, ele vai dizendo, diante dessa certeza, é primordial que o cristão busque ser manso de maneira a auxiliar a sua interação com os irmãos. facilitando o exercício da fraternidade. E é interessante que essa mansidão vai facilitar a interação com os irmãos encarnados e desencarnados, que é o que ele fala no último parágrafo, né? Ele fala, nesse aqui, ele fala no exercício da fraternidade, ser fraterno, sentir-se irmão, entender-se como o filho de Deus. e aí ele encerra dizendo, mansidão, que não se restringe às relações carnais, mas que partindo da profundeza do ser, e são essa, essa mansidão, né, que parte da profundeza do ser mesmo, ele diz, faça-se presença na reunião de intercâmbio mediúnico, tornando-se isolante das energias negativas advindas dos opositores e que sirva também como medicamento para os sofrimentos que eles carreiam em suas individualidades. Então, vamos lá, gente, essa mansidão que ele fala que é, que facilita o exercício da fraternidade, na reunião mediúnica, ela vai servir de que? Para isolar as energias negativas. Então, é para a gente não discutir mentalmente e muitas vezes até verbalmente com o companheiro que chega como opositor. Porque muitas vezes eu acho que esclarecer é arrasar o outro, vou colocar ele no lugar, não é? E aí, na verdade, o objetivo não é elevação do ser, mas provar o quanto ele é ignorante. E vamos pensar se Jesus fez assim? Então, a mansidão é para a gente não se desestruturar com o desequilíbrio do outro. É para a gente entender que oposição existe sim, porque somos diferentes. E que diante da lei, o outro tem livre-arbítrio para pensar o que quiser, assim como eu tenho também. então eu não entrar em confrontos. E a mansidão, como ele diz, vai servir também de medicamento. Medicamento para quê? Para os sofrimentos que aquele espírito traz, gente. Então, quem está sofrendo precisa de remédio, não precisa de agressão. Então, a gente vai aprendendo, então a gente vai aprendendo com Jesus como trabalhar essa mansidão no nosso dia a dia. quem é que a gente pode atrair optando pela mansidão? Quais são os espíritos que podem se aproximar de cada um de nós na medida em que nós exercitarmos esta fraternidade? E aí a gente vai ter uma tranquilidade maior. A gente vai ter uma segurança maior, porque a gente vai estar exercitando esta lei e do amor. A gente vai estar exercitando esse respeito entre nós. A gente vai estar trabalhando a humildade. Eu não sou melhor que o outro, porque eu sei alguns valores. Vamos nos lembrar da frase do Evangelho? O outro não conhece Deus como nós conhecemos. Mas não quer dizer que a forma como nós conhecemos Deus, conhecemos Jesus faz com que sejamos o máximo que nós poderíamos ter. Então que a gente tenha muita atenção nesses valores, nesses fatores, norteando as nossas escolhas para o caminho da mansidão, porque assim a gente herdará a terra da tranquilidade e da evolução. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.